Você como cristão, é uma pergunta bem capital, você como cristão, o que pensa a respeito do aborto e como combatê-lo no libertarianismo? Nem todo crime tem que ser combatido. Nem todo pecado tem que ser crime, nem todo crime tem que ser combatido. Quem tem a legitimidade de buscar a reparação é a vítima. Quem é a maior vítima de você matar seu filho? É o filho. Você. Quem é a vítima dessa agressão? Você não vai pro inferno. Ele só morreu, você vai pro inferno. Por que que se fode mais? Então se eu te matar, eu sou a vítima. Você é o maior prejudicado. Eu, a minha espólio, tenho condição de ir atrás de você. Agora, se você matar seu filho, se você matar seu filho, você tá destruindo a sua própria porra. Então você acha que não tem que ter punição? Punição na terra. Durante a vida. Você quer matar uma mulher porque ela matou o próprio filho dela? Eu não falei isso. Eu disse punição. Qualquer tipo de punição. Você tá distorcendo aqui, ó. Falasse de espantada. Qual é? O que você pretende punir? Como é que você vai viabilizar isso? O que você pretende te matar? Eu perguntei pra você em relação à punição. Eu, eu aqui, eu teria uma proposta de, futuramente, durante o avanço da tecnologia, existe úteros artificiais pra cada mulher em caso da mulher. Não, a mulher fez a porra do aborto. Você vai fazer o que com ela? Você vai matar ela? O estuprador foi lá e engravidou ela. Ela não quer dar um filho ao estuprador. Mas aí você já tá encaixando em um caso único, né? Você já tá encurtando em um caso. Ou é a condição que você acha que a pessoa deve receber? Diga aí. Eu tô falando em casos onde a mulher, ela, em um sexo totalmente consensual, ela tem que ser punida, assim. Você não tem como saber? Você nunca tem como saber? Como é que você vai provar a natureza do sexo? Mas se eu te envenenar também, não tem como saber. A mulher vai dizer, foi estupro. Como é que você vai dizer que não é? Mas se eu te envenenar também, você não tem como saber se eu te matar envenenado, ué? É um crime também que não tem como saber. Como não? Não, se eu colocar algo no... Se eu descobrir o envenenamento 20 anos depois no osso, porra, né? Depende do que você envenenar o cara. Às vezes eu trabalho exatamente com isso. Às vezes é muito difícil a pessoa ser envenenada e não ser descoberta, ué, bicho. O cara tem que ser muito profissional, ué? Tem que ter um laboratório de se fuder, ué? Não tem essa de crime perfeito, não. Envenenamento, porra, é muito difícil, ué? Você consegue... Você pode não identificar que você envenenou. Agora que o cara morreu envenenado, porra, é um exame... Qualquer médico legal identifica isso no velho. Então, a sua justificativa para a sua posição é porque não tem como saber se é uma mulher agosto. Não, eu quero saber o que você propõe. Eu acredito que pessoas não são legítimas. Não existe legitimidade de uma pessoa por dia e a outra por alguma coisa que ela está fazendo com a família dela. Inclusive, na Bíblia... Aí você só mata meu próprio filho, eu não tenho problema se eu mata meu próprio filho. No direito natural, no direito bíblico, o pai podia vender o filho como escravo? Sim ou não? Acredito que sim, acredito que sim, podia. Quem tem o pai até a família, quem sustentou, quem fez, é ele, porra. Mas então, mas a Bíblia fala que você pode matar o próprio filho? Não, e se você matar o próprio filho, você está morrendo. Você matou a sua própria semente, você se matou. Então, se eu tiver uma filha aqui agora e eu vou matar ela, então eu não posso ser preso? Eu não posso ser preso? Se eu tiver uma filha pequena aqui agora e eu vou matar ela, eu não posso ser preso? Na Bíblia tem alguma previsão de prisão como punição criminal? Não, então vamos tirar a Bíblia do assunto. Vamos falar de vocês. A Bíblia não é a verdade suprema, vamos ver mais. É, mas eu estou falando da sua prisão. Tem pena de prisão lá na Bíblia? As penas de prisão, para mim, são irrelevantes e ilegítimas. Pena de prisão é um luxo que só existe em sociedade rica. Antigamente, ninguém ia ficar dando comida para um cara não trabalhar, não é isso? Na tendidade média, o cara vai botar a mulher preso, você não deveria ser a favor do pós-de-armas, ué? Porque na Bíblia fala que não matarás, então você não deveria ser a favor do pós-de-armas. Jesus disse, se você não tem espada e tem uma forja, venda a sua roupa e compre uma espada. É o que o mestre diz. Jesus disse, venda a sua roupa e compre uma arma. Não é isso que Jesus disse no Jardim de Gethsemane? Se você tem uma roupa e não tem uma arma, venda a sua roupa e compre uma arma. É mais importante estar armado do que vestido. Não é isso que Jesus diz ou não? Sim. Então, não matarás, eu não sou a favor de não matarás, a tradução correta é não assassinarás. Porque inclusive você matar em legítima defesa era expressamente... Então você acha que o aborto não é não matarás, então o aborto não é assassinato para você. É assassinato, aborto é assassinato. Então você está indo contra a previsão da Bíblia? Não, eu não estou dizendo que isso é bonito, que isso é certo. Eu só estou dizendo que eu não tenho autoridade espiritual e moral de punir a sua mulher, porque você e ela decidiram matar seu filho. Eu não tenho autoridade de entrar na sua casa e lhe punir. Eu puniria. Se você der uma surra no seu filho, tem pessoas que acham isso absurdo, tem que tomar o filho de você. Não tem gente que acha isso absurdo ou não? Eu acho absurdo. Isso. Você acha que você pode entrar na casa do seu vizinho e tomar o filho dele? Eu acho que não. Porque o filho dele, se ele fez, se ele sustenta... Mas se você espancar o filho dele, eu acho que ele deveria ser punido, sim. O cara espancar o próprio filho? Sim. Ele deveria ser punido. Ele vai ter um filho que vai amar ele? E quando ele for velho, quem é que vai espancar ele? O guri. Ele está cavando a porra dele, não é isso ou não? Então você deixaria... O seu áudio ficou uma merda. Eu não ouvi nada, velho. Como? Não ouvi nada, velho. Bateu uma criança espancando? Não ouvi nada, velho. Voltou? Agora está escutando? Está escutando? Está escutando? Voltou? Não voltou. Ficou beleza, velho. Diga. Onde que a gente parou? Eu estava falando exatamente isso. Você deixaria... Se você vesse um pai batendo uma criança na rua, espancando ela até a morte, você deixaria? Então... Eu não entraria na casa dele. Na rua é diferente. Na rua é diferente. Agora dentro da casa dele, eu não entraria, não. Não, eu não entraria sim na casa dele, velho. Se ele te matasse, seria legítimo. Se ele te matasse, seria legítimo. Não. Primeiro que... Você está presumindo que ele está espancando o guri, não é isso? Pode ser uma luta até a morte dos dois, não é isso? É complicado. Obrigado. O problema... O aborto é assassinato. O aborto é assassinato. Mas existem várias situações de assassinato que é muito difícil você criar uma estrutura probatória e de penalizar. Porque a questão é que as outras pessoas não têm legitimidade de interferir. Você lembra dos trabalhadores das vinhas? Da parábola dos trabalhadores das vinhas? Que o cara combina uma hora da tarde de receber um denário, duas horas da tarde de receber um denário, três horas da tarde... Você conhece essa parábola ou não? Não conheço. Os trabalhadores das vinhas, porra, o cara chega e contrata por um denário, ele precisa rapidamente, aí ele precisa colher a porra da uva, ele vai, o denário, o denário, aí o cara que... Na hora de pagar, ele prometeu um denário a todo mundo. Teve gente que chegou lá às 5 horas da manhã, teve gente que chegou lá às 5 horas da tarde. Aí o cara que chegou às 5 horas da manhã e disse, porra, velho, você vai me pagar um denário? Eu trabalhei 10 vezes mais do que esse cara aqui, não é isso ou não? Você acha isso justo? O cara trabalhou 10 vezes mais, receber igual? Não vou fazer uma analogia, então. Então se eu tiver, colocar uma pessoa dentro... Se eu colocar um vizinho dentro da minha casa e tacar fogo dentro dela, então é legítimo. Você acha isso justo? O cara recebeu um denário, trabalhou uma hora, e o cara recebeu um denário, trabalhou 10 horas, aí o cara diz assim, olha, o dinheiro é meu, certo? Eu honrei todos os contratos que eu fiz, você aceitou um denário, ele aceitou um denário. Combinado não sai caro, não é isso que diz hoje em dia, não é isso? O dinheiro é meu, se você tá vendo alguma coisa de ruim, o ruim são seus olhos, não é isso? Não é legítimo você interferir dentro de relações privadas de outras pessoas. Isso é uma coisa feia, é terrível, o aborto é uma coisa horrorosa. A questão é quem é legítimo de apedrejar a pessoa, não é isso? Pronto, apedrejamento de... É se você lembra, não é isso? Você lembra do apedrejamento da vagabunda lá da prostituta, como é o nome dela? Maria Madalena, não é isso? Ela era pecadora mesmo ou não era? Ela era a prostituta do rei Davi? Ela era... A Maria Madalena era puta ou não era? Ela não era culpada? Jesus nunca disse que ela é inocente. Jesus disse que ela é inocente? O que é que ele disse? Não, que perdoaria os pecados. Não. Quem nunca pecou, não é isso? Atira a primeira pedra. Teve isso ou não teve? Você é legítimo? Você nunca pecou? Quem é você pra matar a mulher que matou o próprio filho? Ela não mais dela já não tá fodida sentindo que matou o próprio filho, não é isso ou não? Ah, não sei não, porque tem protestos lá na Argentina, não sei se você tava sabendo, que a mulher tava com... Tava vestida, tava fantasiada de fetos abortados, mano. Então tem as mulheres que não têm empatia. Tem mulheres que não têm empatia, infelizmente. Pois é. Ela vai pra onde se ela não desenvolver empatia e se arrepender? Vai pro inferno. Pois é. Ela vai ser punida ou não vai? Então, mas você então acha que... Outros crimes, então, você também não acha que não é passivo de punição? Que crime? Então é tudo... É... Assassinato. Estupro. Assassinato. Um estuprador, então, pra você não deveria ser punido. Por que não? Não é crime quando não tem uma vítima? Tem. Não tem previsão legal, não tem previsão na Bíblia, inclusive, de recomposição. Se o cara não puder fazer a recomposição, ele passa a ser escravo da pessoa. Não é assim no Índio 22? Então você não acha que deveria ter pena de morte pra estuprador? Eu sou contra a pena de morte a princípio. Nenhum governo não tem que ter o direito de matar ninguém. Mas quando você mata o estupro, é como se você tivesse matado uma pessoa. Então é totalmente proporcional você matar um estuprador. Você queria dar ao governo o poder de matar pessoas, é isso? Não, eu queria eu mesmo matar um estuprador. A Bíblia dá direito à vítima matar. Isso tem no Êxodo 22. Uma coisa é a vítima matar, e a outra é o Estado matar. A pena de morte é o governo que é o administrador da justiça até poder matar a gente, não é isso ou não? Mas isso é perigoso, porque tem a lei da proporcionalidade. Agora, contra o estupro, eu sou a favor. Agora, se um cara roubasse o celular, eu sou contra alguém matar o cara que roubou o seu celular. Porque não é proporcional. Aí ele tem que restituir através de trabalhos forçados. Depende da situação. Você entende o que é propriedade, não é isso? Sim. O que é propriedade? Propriedade no conceito libertário ou no conceito comunista? Não, todos os conceitos. O que é propriedade? É uma posse exclusiva de um bem que é escasso. A posse é um dos atributos da propriedade. A posse é um dos atributos da propriedade. Tem posse direto e indireto. Tem a posse direto também. Você pode deixar de ter a posse e continuar proprietário. Eu posso ter um apartamento, que é a minha propriedade, que eu alugo você. Você vai ter a posse da porra, eu sou proprietário, não é isso ou não? Você tem a posse direta e indireta, não é isso ou não? Eu não posso alugar a posse. Quando eu alugo, eu continuo dono, não é isso ou não? Sim. É isso. A posse não é a propriedade. A propriedade é uma coisa diferente da posse. Tanto é que nesse exemplo do aluguel, você concorda que a posse direta está na sua mão, mas continua sendo o meu, não é isso? Sim, através do contrato. O quê? Como? Através do contrato. Através do contrato. Pronto. Perfeito. A propriedade é o exercício pleno de todos os direitos reais, inclusive o direito de sequela. Você sabe o que é direito de sequela? Corpo de delito? O direito de sequela é o reivindicado. É o direito de utilizar a força necessária para defender o que é seu. Se você não tiver o direito de matar para defender a sua propriedade, o nome disso não é propriedade. Função social da propriedade já significa que você não tem propriedade nenhuma. Mas depende, porque tem, não sei se foi o Rosberg, foi o Hope que utilizou de exemplo, uma criança querendo pegar uma bola na sua propriedade. Ou então você é a favor de fuzilar ela, se ela entrar na sua propriedade para pegar a bola. Se for a única maneira de defender a sua propriedade, sim, mas normalmente essa não é a única maneira, não é isso? Você precisa fuzilar a criança para evitar ela de roubar uma bola sua? Não precisa, não é isso? Agora, se for a única maneira de você defender, sim. Se a criança vier com a faca, querendo um negócio dentro, você pode, sim. Se ela vier com a faca na mão para lhe roubar, você pode atirar nela. Êxodo 22, leia o Êxodo 22. O Êxodo 22 é muito claro. O sangue derramado para evitar roubo, ele não é pecado de sangue. Não é pecado de sangue. Isso está lá, no Êxodo. Qual que é a sua visão perante a pedofilia? Tinha que ser necessário esse derramamento de sangue. Não é você render o cara, ele se render, e você matar o cara, não é isso? Exatamente. Qual que é a sua visão perante a pedofilia? Depende do que você denomina pedofilia, né? É, uma menor incapaz. Maria, que são 12 anos, não é isso? Seria pedofilia hoje, não é? Uma menor incapaz. O que você chama de incapaz? Inclusive, Rothpahl é contra o conceito de incapaz. Ele acha que todo mundo tem que ser tratado como capaz, não é isso? Até uma criança de 8 anos. Rothpahl diz que a lei tem que ser aplicada igual para todo mundo, nesse Manifesto Libertário, não é isso? Então, uma criança de 8 anos pode casar com um cara de 50. Se os pais concordarem, todo mundo concordar. Rothpahl diz isso no Manifesto Libertário, não diz? Ele é contra o conceito de índico de incapacidade. Ele acha que todo mundo tem que ser tratado como capaz. Se você só vai ser considerado como incapaz, se você for isolado pelos seus parentes de ter relação com terceiros. Não é isso que tem lá no Manifesto Libertário? Cara, eu vou ter que checar lá. Se você tem capacidade, incapacidade, isso tem que ser avaliado pela exposição social. Você produziu dano ao outro, meu irmão, não interessa se você é o jegue, tem que compensar, não é isso? Cara, então eu vou ter que checar. Então, nesse caso, do PC Siqueira, você acha que não deveria ser preso? Não sei quem é PC Siqueira. PC Siqueira é aquele cara lá, aquele youtuber, que é coligado com Cauê Moura, Rafinha Basque, que deu problema todo lá em 2020, porque ele via fotos de bebês pelados. Não, supostamente falando, para não ser processado. Você vê foto de bebê pelado prejudica alguém? Quem é a vítima disso? Mas moralmente, você deveria ser punido. É isso, ele já... Se o cara criar uma realidade virtual, porque ele faz sexo com crianças virtuais que não existem, você acha que esse cara tem que ser preso? Sim. Por quê? Ele violou o direito de quem? Ele está prejudicando a quem? Violou o direito de quem? Mas nesse caso, eu abro mão do libertarianismo para prender esse cara. Para mim, o libertarianismo não é absoluto. Se o seu pau só subisse para criança, beleza? E você que falou de sexo agora. Eu estou continuando a conversa que você fez, não é isso? Pedofilia é sexo, não é isso ou não? Ou não? Você não está falando de amor, você está falando de sexo, não é isso? Depende na vagina e no ânus. Você está falando ou não? Não é isso? Você não está falando de pedofilia teórica, não é isso? Na cabeça do cara, você está falando de coisa física, não é isso ou não? É, eu estou falando dos dois ao mesmo tempo. Beleza. Se o seu pau só subisse para criança, beleza? Você vai fazer o quê? Você vai se matar? Se você se satisfizesse de uma porra de uma realidade virtual, você come um bebê que não existe. Não é melhor do que você ficar cheio de... Existe uma coisa chamada ostracismo. Você ia fazer o quê? Se seu pau só subisse para criança, você ia fazer o quê? Ostracismo. Você ia fazer o quê? Você ia se isolar, é isso? Você, André? Sim, eu busquei um tratamento. Você ia buscar um tratamento para criança, você ia fazer o quê? Se eu fosse esse tipo de cara, eu ia buscar um tratamento na hora. Se castrar? Você ia cortar seu ovo fora? Sim. E virar um eunuco? Você ia cortar seu ovo? E você? E você? Ia fazer o quê? Eu ia procurar hipnose. Eu acredito em reprogramação mental. Então, eu acabei de concordar contigo. O quê? Eu acabei de concordar contigo. Eu acabei de concordar contigo. Eu ia fazer a mesma coisa. Você ia cortar seu ovo fora? Ia virar um eunuco? Não, eu ia buscar um tratamento. Isso, tratamento de você deixar de ter impulso sexual ou castração, não é isso? Não. Existem várias formas de você ter um tratamento. Não é somente castração. Essa é garantida, não é isso ou não? Essa é garantida. Essa é uma garantida. O quê? Essa é uma garantida. Você cortou o ovo, meu irmão? Hein? O quê? Sim. Então você cortava o ovo, então? Se você tivesse impulso por criança. Sim, e você? Rapaz, eu ia tentar me tratar, velho. Eu ia tentar me tratar. Eu ia cortar o ovo. Não, eu ia também me tratar. Eu também iria me tratar. Isso, mas se não tivesse tratamento nenhum, se não tivesse tratamento nenhum, a realidade virtual lá resolvia a minha porra. Eu podia realizar em realidade virtual e ficar sendo feliz e tal, e não ter que prejudicar ninguém. Aquilo ali é só um personagem. Eu disse, por exemplo, crianças com gráfico de Xbox One. Você fala isso? Crianças com gráfico de Xbox One. Eu não sei o que é isso, velho. Você não sabe o que é Xbox One? É um videogame? É videogame atuais. Com gráficos, aqueles gráficos reais, muito realistas. Realistas. Você fala nesse sentido? Vai ter realidade virtual dentro de 10, 15 anos, que você vai conectar em sua cervical. Você vai ter relação sexual com a mulher de seus sonhos três ao mesmo tempo. Você vai poder fazer tudo isso na realidade virtual. Cara, eu tô achando nosso papo muito absurdo, velho. Rapaz, você vai poder fazer sexo, você ser um super-homem comendo um dinossauro. Inclusive, eu falei isso lá no negócio. Você vai poder, no lá do Fausto Botelho, você vai poder ser super-homem comendo um dinossauro. E você vai sentir mais do que se fosse uma vagina real, velho. Não precisa mais de nada disso, não, velho. Cara, eu acho que você passa muito do ponto em relação ao sexo, você não acha, não? Você que veio falando de pedofilia aí, de sexo com criança... Não, mas quando eu falo de pedofilia, não precisa você falar pênis com a vagina, aqui, ó. Pênis com a realidade virtual. Você vai sentir mais do que a realidade verdadeira das coisas. Não, não... Como é que chama? A questão da pedofilia. Ela é análoga à questão do aborto. Quem é legitimado a punir? Quem é que vai dizer que o homem é de 12, de 13, ou de 14, ou de 15 anos que é incapaz? A doutrina libertária é dizer que ninguém é capaz de dizer que outra pessoa é capaz ou incapaz. Manifesto libertário de Rotbach. Todas as pessoas têm que ser tratadas como se elas fossem plenamente incapazes. Exceto uma criança pequena que os pais vão conter. O contato social e a relação jurídica dela acontecer. Vamos agora fazer uma pergunta. Não é uma pergunta recolha. O que é que é, André? André, se você tiver uma filha mongol, geralmente mongol fêmea gosta de fuder. Elas são fudiantes, não é isso? E mongol fêmea reproduz. O mongol macho é que não reproduz, não é isso? O síndrome de Down. Você vai deixar sua filha solta pra dar pra quem quiser na rua? E depois ficar reclamando que o cara estuprou ela? Você entendeu o que eu tô dizendo? Se você tiver uma filha de síndrome de Down, em grau alto, que a mão dela é lisa, que não tem nem uma linha na mão. Tem umas que não tem nem linha na mão, não é isso ou não? Você entendeu o que eu tô dizendo? Tem vários graus de Down, não tem? Tem ou não? Você entendeu o que eu tô falando? Eu tenho uma filha com síndrome de Down, certo? Você vai deixar ela, qualquer um comer ela, livre acesso no meio da rua. Você vai deixar ela solta na rua, o porteiro e tudo mais. Você vai deixar ela no play do prédio sozinha? O porteiro come ela, ela com 20 anos. Você vai dizer que o cara estuprou ela? Você entendeu o que eu tô dizendo, André? Sim, tô entendendo. Na sua cabeça, com estupro. Mas na cabeça dela, ela é uma mulher de 20 anos, com peito, com bunda, com tudo que quis dar a porra dela, não é isso ou não? Então, se um cara transar com o MC Melody, então... Eu não sei quem é MC Melody, velho. Eu não sei essa pessoa. Você não sabe quem é MC Melody, velho. MC Melody, você tá por fora da realidade, hein, mano. É síndrome de Down, ela? Não, é uma menina de 15 anos que tem o corpo todo hipersexualizado. Mas você acha que ela não transa? Você acha que ela não dá a ninguém? Mas ela deveria transar com um cara maior de idade? Ela tem 15 anos. Ela deveria fazer o problema dela. Ó, o principal artigo em todas as ciências sociais, eu lhe recomendo, é uma leitura de nove páginas, é o problema do uso do conhecimento humano, de um cara chamado Hayek. Esse é o artigo que prova por que o socialismo e o comunismo não dão certo. Porque ninguém é capaz de dizer o que é melhor pro outro. Você sabe que o melhor pra você é cortar o ovo e não entrar na boneca de sexo. Mas pra outra pessoa pode ser melhor boneca de sexo do que cortar o ovo, não é isso? Você entendeu o que eu tô dizendo, André? Sim. Você gosta de comer ovo? Tem pessoas que preferem morrer do que comer ovo, não é isso? Agora é uma pergunta primordial, então. Você segue a risca o libertarianismo? Você segue a risca o libertarianismo? Você concorda com essa premissa de que o certo e o errado, o certo e o errado pode ser absoluto. Mas o bom e o mal, o que é melhor pra você, o valor das coisas pra você, é pessoal? Não entendeu o que eu tô dizendo? Sim, eu tô entendendo. É isso. Nós não podemos julgar o da decisão dos outros. Se uma mulher quiser morrer em combate, ela tem que ter esse direito. E temos heroínas aqui na Bahia que preferiram, elas preferiram morrer do que se submeter. E quando eu neguei isso, eu não neguei isso. Você sabe que não quer mulher nas forças armadas? As mulheres, se a mulher... Eu falei que eu não recomendaria, se eu fosse, sei lá, um rei monarca, eu não colocaria mulheres em combate. Eu digo isso, porque o valor social da mulher é muito maior. É, depende. Os escravos, inclusive, tem notícia de jornal que você pode pesquisar isso. Os escravos homens valiam metade da escrava mulher dos 10 aos 25, 30 anos. Depois dos 30 anos, invertia. O escravo homem valia o dobro da mulher. O escravo de 40 anos reproduz? Reproduz. Escravo de 40 anos. Muito difícil. Muito difícil. Normalmente, a escrava de 40, 40 e poucos anos, a maioria já tá infértil. Já teve algum problema e tal, infecção. Depois dos 40 e poucos anos, já era. A fecundidade dela derrota. Normalmente, o valor do homem é um que falava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, Renato, posso fazer uma pergunta, então? Diga. Posso fazer? E mesmo que uma escrava de 40 reproduza, ela vai reproduzir menos filhos do que a de 15, não é isso? Renatão, Renatão, segura a testosterona aí, Renatão. Segura aí. Você acha que o libertarianismo deveria ser tratado como absoluto e não a moral cristã? Mas é a mesma. O PNA é a moral cristã. Então, você acha que... O meu próprio que eu faço o mesmo e deu sobre todas as coisas é o PNA. Então, você acha que a Bíblia concorda com a pedofilia? A Bíblia concorda com a pedofilia? Jesus, inclusive, disse que é melhor que você arranque sua mão do que tocar nos pequeninos. Agora, expressamente sobre conduta sexual com criança, eu não conheço nenhuma passagem. Ele disse que você não deve tocar nas crianças. Você não deve fazer mal à criança. Você vai ser destruído espiritualmente. Mas as condutas sexuais, que são expressamente previstas como morte espiritual, é incesto, zoolofilia e sodomia, não é isso? Então, pedofilia não está constando. Expressamente, não. Jesus disse que você não pode fazer mal à criança. Agora, não fala de maneira expressa o como é que chama ou o que seria a conduta sexual. Para o muçulmano, é menstruar. Antes de menstruar, é crime, não é isso? E menstruou, já é adulta, não é isso? Sim. Vamos tentar ler algumas perguntas aqui, antes da gente encerrar, então, porque a gente está indo muito longo a nossa entrevista. Mas você não respondeu. No caso de sua filha, sua filha tem síndrome de Down avançado. Mesmo ela depois dos 18 anos, você não vai deixar ela sozinha com acesso amplo da galera, não é isso ou não? Sim. Você ia ter que botar uma babá ou botar ela presa dentro de casa, não é isso ou não? Você ia deixar ela solta na rua? Espera aí. É isso, né? Repete, cortou aqui, cortou, cortou. Você tem uma filha com síndrome de Down, que é safada, que é fudiana, que gosta de fuder. Você vai deixar ela solta na rua, sozinha? Não, meu papel com o pai é proteger ela. Independente de idade, não é isso ou não? Com 12, com 20 ou com 30, não é isso ou não? Mas não significa que eu posso transar com a minha própria filha. Não, porra. Mas você pode impedir que outras pessoas comam ela, não é isso ou não? Sim. Então, e a relação de pai com filho muda com a idade? Muda coisa de muda com a capacidade. Se a pessoa continuar com a mesma doença, que é incapaz mentalmente, você continua sendo responsável, não é isso ou não? Sim. E é... E é... E é...